Fala galera! Aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo desse joguinho de minhoquinha madeirão chamado Sneak.io E hoje eu tô aqui pra mostrar as novas skins dos gatos madeirões Começando por essa aqui, o Red Cat, que é laranja, não sei porque colocaram que é red, que é vermelho O gato vermelhão e também temos o Shishire Cat E mano, olha que massa esse gato aqui, hein? Os dois, né? Essas aqui já tinha Então as novas skins são o Shishire Cat e o Red Cat Bora jogar com esse daqui, bora aumentar o boost e o ganho de massa Bora lá, bora jogar, só não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Foi lá! Olha só que gato bonito, que skin bonito, é uma das skins mais massa que eu já vi nesse jogo Então não vamos decepcionar, bora mitar e jogar, velho, ficar em primeiro lugar rapidão Imitar nessa partida Lembrando que esse jogo é online, então quando o jogo é online fica mais difícil de jogar Porque a gente joga contra players verdadeiros, cara, não é contra boot Olha lá, já eliminei um, já vem pegando toda a massa dele e vamos crescendo e ficando gigantão Lembrando que o meu recorde nesse jogo é 230, 250 mil pontos Se não foi mais, cara, eu não lembro direito, mas foi por aí E cara, esse jogo é diferente dos outros joguinhos de minhoca Porque quanto maior você fica, mais difícil fica de crescer Você vai perdendo massa mais rápido, então fica mais difícil de crescer Por exemplo, nesse jogo você precisa estar sempre comendo Se você para de comer, você para de comer massa, você começa a diminuir de tamanho, cara E isso dificulta muito o crescimento no jogo Então a gente não perde massa correndo, a gente pode correr à vontade O problema é não pegar massa o suficiente para manter o teu tamanho Ó, já elimino o amiguinho aqui e eu venho na frente e pego a massa dele Já venho aqui, já elimino ele e vou pegando toda a massa dele O homem skin do gato vermelho, mano Opa Ah, não acredito nisso, mano Mano, o bom é que a gente está no modo reviver E no modo reviver a gente revive toda hora que morre É só assistir um vídeo Que isso, mano? Isso aqui é novo Alimentar Mano, olha isso É novo nesse jogo Eu não sabia dessa atualização Se eu apertar em Feed, que seria alimentar em inglês Eu dou a minha massa para outro player Mas o que é isso, mano? Eu não sabia disso, não Ó, vou jogar ali, ó Calma Ó lá, ele vai pegar E eu vou lá e Ele vira ele E já vou lá e ele vira o outro, mano Ah, então é isso Vai lá, miguinho E aí, miguinho? É bom para a gente Bugar os nossos inimigos, né? Mas não vou usar muito não Que eu perco muita massa fazendo isso Caramba, que massa é isso, hein, cara? Nunca tinha visto isso no joguinho de minhoca Olha o cara tentando me circular, mano Mas que cara esperto Mano, esse cara circulou a gente? Não é possível um negócio desse Será que esse gigantão circulou todo mundo aqui? Eu vou vazar daqui, mano Não quero ser circulado pelo gigantesco, não Iria muito eliminar o Exterminador Que tá com 90 mil pontos Cara, parece que tá mais difícil conseguir massa nesse jogo, hein? Parece que tá mais difícil, cara Não sei não, hein? Vai fora... O Carneiro quase morreu ali Morrer? Eliminar o Carneiro, mano? Olha só, velho Eu venho aqui e pego toda a massa Mano, quero chegar em primeiro lugar Já eliminei esse aqui também Já eliminei esse aqui também Triple kill, cara Vamos pegando toda a massa Já morreu esse aqui também E agora eu preciso sair daqui Porque o cara tá tentando circular todo mundo, velho Whisper, então que tá... Ó, eu tô em segundo lugar agora Olha lá, tô lascado Eliminei! Ele... Vou correr, vou pegar Eliminei o primeiro lugar, velho Que sorte, cara Que jogada de mestre Cadê? Que jogada de mestre 95 mil pontos Primeiro lugar Foi se meter com a But Se lascou Foi eliminado Agora eu tô dominando a partida, velho Cara, que jogada maneirona Cara, se lascou, mano Ninguém mexe com o clã B Se ele tivesse com a tag A B Eu não tinha eliminado ele E aí, minhoca pintinho Quer ser eliminada? Vou aplicar uma armadilha nela Eliminada Já vem aqui e pego toda a massa A skin do gato vermelhão Me deu muita sorte, cara Cuidado 95 mil pontos Mano, quero muito chegar a 100 mil pontos Já tô no tamanho ideal Agora já tem um campo de visão muito bom E tá na hora de imitar muito nesse jogo, cara E aí Amiguinho Opa Cara, ligeiro, velho Cara, tá difícil se manter, hein Ó, já tá caindo minha pontuação Já tô com 73 mil pontos Mas ainda me mantém em primeiro lugar Como eu disse É muito fácil você perder ponto nesse jogo, cara Se você não pega massa Você vai perdendo ponto Vamos atrás da segundo lugar Que é a Thalita, cara Ela tá com 46 mil pontos Então se eu eliminar ela E pegar toda a massa dela Eu vou passar de 100 mil pontos Ou não, né Porque minha massa tá caindo muito rápido, cara Tá difícil se manter em primeiro lugar, hein Vamos pra cima dela Vamos com tudo Se morreu, morreu Só voltar e pegar essa massa aqui Não se esqueça, galera Deixa o like Se inscreva no canal Bora lá, bora lá Bora lá Ela tá aqui Ah, não é ela não, mano Ué Ah, Thalita é aqui Eu vou eliminar ela primeiro, então Passaram ela Não é mais segundo lugar Mas é essa aqui Que eu tô procurando pra eliminar Vamos Pegar ela E Caraca, velho Foi fácil demais, mano Que que é isso Eliminei A Thalita, velho Eliminada Temos que eliminar Esse cara Que se nome épico, cara Paizão Mata a bossa Que nome feio, cara Só porque ele tá com esse nome besta Eu vou eliminar ele Só porque ele tá com esse nome besta Ó, ele tá aqui Ele tá aqui embaixo Não se engana Que esse cara é esperto Eu preciso ficar muito esperto Pra esse cara não me eliminar Ele joga bem Ele tá ali, ó Quase que O outro player me eliminou aqui E agora vai ser a batalha épica Esse cara quer me circular, mano Ele quer me circular, ó E tá louquinho pra me circular Quase que ele morreu ali Igual um besta Ele ia me circular E eu quase circulei ele Ah, meu amiguinho O cara não é besta não O cara é esperto Mas eu sou mais, né Circulei ele Se ele não tiver invisibilidade Ele tá lascado Ele tem invisibilidade Espertão, hein O cara deixou circular ele Porque ele tem invisibilidade Espertão Palmas pra ele, cara Olha só Eu e o famoso amigão ali Ficamos brigando E chegou um cara E passou nós o tamanho Que cara esperto, hein E, mano Tá mais difícil Se manter em primeiro lugar Olha só, mano E foi eliminado Vamos voltar pra primeiro lugar Bora voltar Pra primeiro lugar Já vem aqui Já elimina esse Pega mais ponto Mano, eu queria chegar A 100 mil pontos Não esqueça Deixe o like E se inscreva no canal Bora continuar mitando Porque tá muito disputado Essas primeiras colocações, velho Eu já tô em terceiro lugar Olha, eliminaram o cara lá, hein Eliminaram o roxão Que eu tava tentando me eliminar Agora é só Eu circular esse cara aqui, ó Ah, droga Ele viu, mano O cara viu, velho Pega toda a massa Mano, o cara viu, velho Eu ia circular ele Caraca, caraca E aí, amiguinho Mano, eu gosto dessas disputas aqui, ó Eu gosto dessa disputa de colocação, cara E o cara tá grande demais, mano Caraca, velho Mano, essa partida tá muito difícil Se manter grande Porque tá todo mundo Brigando pelas primeiras colocações E tá complicado Ah, seu bestão Mano, a disputa pelas primeiras colocações Tá muito acirrada, velho Ó, o cara vai tentar me circular, ó Morri Tava muito boa essa disputa pelos primeiros lugares Cara, ninguém conseguia passar de 100 mil pontos Por causa dessa disputa, velho Vamos ver as quests Vamos pegar os meus pontinhos As minhas moedas E no próximo vídeo Eu mostro essa próxima skin aqui Ou as outras atualizações Que vierem do jogo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e tchau Tchau